Olá, eu sou a Yuka, e bem-vindos ao meu canal. Bem-vindos a mais um vídeo de react aqui. Saiu um novo vídeo promocional do Wild Rift, alguma coisa assim, e parece que tá muito bom. Bora conferir. Então, gente, vamos dar play aqui, porque eu quero ver o que vai rolar neste vídeo. Atenção, você que anda com saudades do lolzinho, não fique triste, venha para Wild Rift. Aqui você pode... O pedido, velho, é a Jinks. Fazer tuco, um amiguinho, pescar aronguejo, fazer natação, empurrar a bolinha, pegar o boneco favorito, e panino, pegar o boneco favorito, de verdade. Demócia! Cair na porrada, rodar bambu da quara, faz fila, abonar a manhã, ficar rito, gastar dinheiro na lojinha, aprender a atirar, pular no sopro e ver o só se pôr, atravessar na cordinha, usar o skin de vaga, depredar patrimônio e movimentar na pracinha, atirar em alguém, roubar barão de alguém, telefonar pra alguém, O carinho é alguém, sobre o gelo, descer de elo, sobre o gelo de novo, porque te carregaram. Mano! O carinho curti curti, troca de roupinha, olha a sujeira, espada xix, jogar aranha, atirar com uma bazuca, atirar com uma bazuca de novo, 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 atirar com uma bazuca de novo. Wild Rift, o lolzinho na sua mão. Mas eu não jogo no celular. Joga assim, baixa aí, é de graça. Gente, por favor, alguém me fala o que que aconteceu aqui. Gente, o que aconteceu aqui? Meu Deus, velho! Ah, não é possível! Gente, realmente, o Wild Rift tem uma das melhores propagandas de longe aqui do League of Legends. Mano! Cara, só que tem um bagulho... Calma, aqui! Velho... Você tá tirando comigo, né? Que lá no Dev... Da China, falaram de novos modos de jogo. Aí me aparece isso aqui, velho. Mano... Não. Gente, gastar dinheiro na lojinha. Usar skin de fadinha. Cara, o Wild Rift é perfeito, é apenas isso. Gente, eu vou falar de todas as novidades que chegaram pro Wild Rift, sim, mas me dá um tempo porque, meu, foi muita coisa e... Esse aqui foi ótimo. Esse vídeo foi ótimo, espero por mais assim. Então é isso, se vocês gostaram desse react... Gente, não tem o que falar. Só deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e acompanha também as minhas outras redes sociais. Link pra elas tá aqui na descrição. E, meu... Atirar com uma bazuca. É isso. Tchau. 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 Tchau.